E vamos falar dela, Whitney Houston, que deixou seu patrimônio todo para a filha. Pois é, essa e muitas outras você confere agora no programa Nova Mulher. Vamos lá! A cantora Whitney Houston deixou todos os seus bens para sua filha Bob Christina, de 19 anos. A estrela pop não mencionou ativos específicos, mas deixou móveis, roupas, objetos pessoais, joias, carros, tudo para sua única herdeira. O dinheiro de Houston será colocado em um fundo, sua irmã e representante. Patricia Houston foi apontada como tutora. O dinheiro ficará neste fundo retido até que a menina complete 21 anos, quando receberá uma parte. Outra parte do dinheiro será disponibilizada quando ela completar 25 anos. E o total do montante, que não foi revelado, poderá ser sacado por Bob quando ela chegar aos 30 anos. Até lá, administradores são autorizados a retirar o dinheiro para que a jovem realize atividades específicas, como pagar seus estudos, comprar uma casa ou começar um negócio. O testamento foi assinado em 3 de fevereiro de 1993, um mês antes de Houston ter sua filha. A estrela pop foi encontrada morta no dia 11 de fevereiro, aos 48 anos, na banheira de um quarto de hotel, em Los Angeles, onde estava para se apresentar em uma festa pré-Grammy. As causas de sua morte ainda são desconhecidas. É isso mesmo, Shakira e Gerard Piquet vão oficializar a união. A cerimônia será em Barcelona, no mês de maio, na nova casa que a cantora acabou de comprar. O curioso é que uma das testemunhas do casamento seria Antônio de la Rua, ex-namorado da cantora. Mas não é de hoje que eles seguem amigos. A atriz Sandra Bullock quer adotar uma irmãzinha para Lois, seu filho adotivo. O processo foi aberto na mesma agência de Nova Orleans, em que Lois foi adotado. Lois trouxe muita felicidade para Sandra, e esse é o motivo pelo qual ela quer outro bebê. A ideia seria dobrar a sua felicidade. Detalhe pra lá de bonitinho. Sandra colocará o nome Elga na criança. Em homenagem à mãe da atriz, que faleceu há 10 anos. Vale lembrar que Sandra cuida de Lois sozinha, desde que se divorciou do marido, Jesse James. E atenção meninos, apesar de estar focada na criação do filho, ela não descarta a possibilidade de encontrar um novo amor. E atenção meninos, apesar de estar focada na criação do filho, e eu, oi, 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 oi. A erzählida, que se divorciou do marido, se divorciou do marido. Obrigado.